O vídeo de hoje vai ser a base de babosa para estimular o crescimento capilar, fortalecer, combater a caspa e também a queda capilar que é um vídeo que eu ensinei para vocês aqui no canal, que é fazer o shampoo e o multifuncional caseiro de babosa então eu vou mostrar a aplicação para vocês agora porque vocês me pediram muito nos grupos do WhatsApp então cá estou eu, então já deixa bastante like nesse vídeo então bora com o processo porque o cabelo está precisando bora lá? para vocês verem a diferença depois ele está bem seco, ó sem definição nenhuma todo frisado embolado então vamos fazer um tratamento caseiro up que vai dar vida nesses cabelos então bora para o banheiro fazer a lavagem então meus amores, agora eu vou lavar o meu cabelo com o shampoo caseiro de babosa que eu ensinei para vocês vou deixar o link aqui na descrição o vídeo pode estar com um pouquinho de eco porque vocês estão vendo que eu estou dentro do banheiro e geralmente vídeo feito dentro do banheiro a voz fica um pouquinho com eco eu vou fechar o box aqui para não olhar a minha câmera então vocês vão conferindo por aí, tá bom? então bora lá esse daqui é o meu shampoo caseiro eu vou passar agora no meu couro cabeludo fazendo passagem em movimentos circulares pronto meus amores, cabelo lavado ó olha como o cabelo já está bem solto babosa é ótimo, gente para o cabelo para a pele então se você nunca usou faça o meu favor de usar que eu tenho certeza que vocês vão gostar agora vamos para o tratamento que tem aquela dica maravilhosa que vocês amam bora lá prontinho, amores agora eu vou preparar o tratamento caseiro a base de babosa também com vocês, tá? para vocês que tem preguiça de preparar a babosa porque dá muito trabalho porque cheira muito forte então tem uma dica maravilhosa para vocês que eu já ensinei aqui no canal e vou mostrar agora na prática, tá? então bora lá fazer o tratamento para deixar esses cachos maravilhosos vem comigo para o tratamento caseiro é super simples é só você utilizar aquela babosa que nós colocamos em cubinho de gelo e deixar descongelar você pode deixar aí por um mês e sempre utilizar nas suas receitinhas caseiras quando você precisar então eu vou pegar um cubinho ó e vou descongelar para fazer o tratamento pronto, a babosa já descongelou agora é só acrescentar uma máscara de sua preferência eu vou acrescentar essa daqui da linha Afro da Salon Line hidranutrição ela hidrata e nutre o cabelo ao mesmo tempo você coloca a quantidade aí que você usa sempre no seu cabelo você acrescenta também um pouquinho de óleo vegetal de sua preferência eu vou acrescentar esse daqui que eu estou usando no momento que é da linha Mais Cachos da Scala e vamos aplicar a misturinha no cabelo mecha por mecha enluvando bem e vou deixar agir por 30 minutos pronto, amores terminei de aplicar a máscara de tratamento caseira no meu cabelo vou deixar agir por 30 minutos como eu disse para vocês aqui nessa toquinha e para finalizar o meu cabelo eu vou utilizar esse 2 em 1 aqui de babosa da Scala você não precisa necessariamente usar esse produto se você não tem nenhum produto de finalizar aí na sua casa de babosa você pode fazer o que? usar a babosa que está lá na sua geladeira em cubinhos e acrescentar num creme de penteada a sua preferência que vai ser a mesma coisa tá vendo como essa dica é babado? é só você misturar aí e finalizar o seu cabelo eu não vou mostrar a finalização para vocês para o vídeo não ficar muito longo vou finalizar e volto com o resultado final desse tratamento, ok? então, amores agora é a hora de enxaguar e condicionar o meu cabelo eu vou condicionar com multifuncional a base de babosa que eu também ensinei para vocês então, bora lá! e aí prontinho, amores condicionei o que eu percebi é que o cabelo está bem macio e hidratado agora vamos ver como que vai ficar esse tratamento seco então, meus amores esse é o resultado final do nosso tratamento caseiro a base de babosa espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu fiz com muito amor e carinho para vocês se caso você quiser fazer o shampoo e o multifuncional já tem aqui no canal vou deixar na descrição para vocês e nos cards e se você quiser também fazer a receitinha e colocar aí no cubo para deixar no congelador para usar quando você precisar você pode fazer também tem aqui também no canal para vocês mostrando como eu fiz eu aproveitei porque sobrou de uma receitinha não podia jogar fora e eu coloquei no cubinho para quando eu precisar então, meus amores como eu tinha mostrado para vocês esse é o resultado final do tratamento caseiro com babosa vai auxiliar no crescimento capilar combater a caspa e também prevenir a queda então, o cabelo está intacto preparado então, meus amores aderem a essa receitinha aí no cronograma de vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar do resultado quanto mais você usar mais o seu cabelo vai crescer e vai ficar muito forte se você gostou do vídeo não se esqueça de clicar muito, muito, muito no gostei que eu trago vídeos com muito amor e carinho aqui para vocês tem todo o trabalho toda a edição todo o processo se você me acompanha no Instagram e na comunidade aqui do YouTube sabe que tem todo um preparo para trazer conteúdos aqui para vocês eu estudo bastante para trazer essas dicas e se você também não se inscreveu no canal se inscreva agora para você não perder mais nenhuma dica e venha me acompanhar também no Instagram e no Facebook que são todos Neymar Lima vou ficar aguardando vocês por lá um super hiper mega beijo a todos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau